Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar gente as makes que eu mais tenho usado Geralmente eu uso mais essas makes pra gravar os vídeos pra vocês Eu não tenho usado muita make no dia a dia Então eu tô vindo mostrar pra vocês as makes que eu mais tenho usado Eu esqueci de pegar aqui um primer que eu gosto muito dele que é esse aqui O da Ruby Rose, ele até mudou de embalagem já Eu gosto muito desse primer siliconado, nunca me deu espinha, nunca me deu nada do tipo Lembrando que eu não durmo de maquiagem, eu retiro muito bem a minha maquiagem Depois que faço vídeos, depois que saio, qualquer coisa do tipo Eu não fico de maquiagem de jeito nenhum, tá? Não durmo de maquiagem de jeito nenhum, eu durmo sempre com a pele muito limpinha Então eu gosto muito desse primer aqui Vou mostrar pra vocês alguns dos produtos aqui Tô gostando muito de usar esse bronzing da MAC aqui Eu uso ele como blush, como bronzer Vou usando assim, porque como eu tô muito branca Eu acho que dá um ar de saúde, sabe? Esse é o Refined Golden Aqui, ó Vamos ver se foca Refined Golden Ele, gente Ele é um marrom, mas ele tem uns brilhinhos, tá vendo? Os leves brilhinhos dourados Que fica lindo na pele Lindo, lindo, lindo mesmo Eu gosto bastante desse produto E eu gosto muito de usar ele Eu pego com um pincelão e vou fazendo Eu gosto desse efeito Tem gente que não gosta Maquiagem é uma coisa muito pessoal Você tem que usar o que você acha que fica legal na sua pele No seu formato de rosto Com o seu gosto É muito pessoal Blush, gente Um blush que eu tenho adorado Que desde que eu conheci Eu tenho usado bastante É esse Sun Basque Aqui da MAC também Que é um laranjinha também Que tem uns brilhinhos de leve também Douradinhos Ai, gente A coisa mais linda Ele fica como se fosse um queimadinho de sol Sabe? Muito bom Aí, de base Eu tenho usado muito Principalmente pra gravar Que eu tenho gostado bastante Essa aqui da Biang Que é a Color Second Skin A minha no tom 20N Tenho gostado dessa base E teve aquele bafafá todo, né? E aí eu fui atrás de um amigo farmacêutico Que ele faz produtos Ele planeja produtos, etc, né? E eu mandei a fórmula dessa base Pra ele dar uma olhada Pra ele ver se realmente é tudo aquilo que promete E a resposta dele foi a seguinte Lídia Em cada pele é de uma forma Não adianta Cada organismo reage de um jeito Mas sim É uma base com bastante Coisa boa Com bastante tecnologia E mal não vai fazer É uma base bem boa mesmo Pode ser que não cumpra tudo para a sua pele Porque cada pele é uma pele Mas vai cumprir Alguma coisa aí vai cumprir Porque vai se adaptar em alguma coisa Eu tenho gostado bastante de usar O aplicador dela é desse jeito aqui, ó E eu aplico com esponjinha Na hora que passa Ela parece que fica alaranjada Mas depois ela dá uma sentada, sabe? Na pele Eu gostei demais Eu acho que ela fica bem fininha Eu não sinto que eu tô de base Eu gosto de bases Que eu não sinta que eu tô de base, sabe? Senão isso me irrita um pouco Aquele rebocão Já foi o tempo que eu gostava Então essa aqui Que eu gosto bastante Sombras Eu gosto bastante desse quartetinho aqui Que eu formei com a Bruna Que vem de Mary Kay Gente, eu gosto muito mesmo São três tons de marrom De um mais claro Mais escuro Um mais quente aqui no meio E esse tom aqui Que eu gosto muito Pra iluminar Abaixo das sobrancelhas Que eu gosto de usar Com esse produto aqui Da Benefit Que é o High Brow Ó, ele tem a ponta assim Eu passo assim Abaixo da sobrancelha Veio com um pincel Pego a sombra E vou fazendo aqui Abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada Gosto bastante De fazer isso E acho que fica muito legal Os nomes das sombras Eu não sei, gente Eu não vou conseguir tirar Porque senão eu vou furar A sombra aqui Vai ser o cão Pra tirar isso aqui Outro produto Vamos ver agora Ah, mais produtos de pele Vamos terminar os produtos de pele aqui Produtos de pele que tenho amado usar Esse corretivo da Boca Rosa Gosto muito desse corretivo Acho bem legal Cobre bastante a olheira Fica bem sequinho Acho que fica bem natural Gosto bastante O meu tom é o número 1 Jasmine Tá? Gosto muito dele E aí Pra dar uma iluminada Quando vou fazer vídeo Ou quando vou sair Pra alguma coisa mais importante Eu uso esse tom aqui Da Bruna Tavares Que é o L10 Que é o tom mais claro Que ela tem Que é muito claro É bem claro mesmo Tá? É bem mais claro Que o tom da minha pele Que eu passo aqui Aqui No meio do nariz Aqui E aqui São nesses tons E aí eu uso com essa esponjinha Da Mari Saad Pra passar o corretivo E tô usando essa esponjinha Da Nina Secrets Pra aplicar a base Tá? É... Agora vamos Para os olhos Para os olhos, gente Cola de cílios A que eu mais gosto É essa aqui Os cílios que eu compro Gente, vocês me perguntam muito Então eu sempre compro Aquelas cartelas No AliExpress e Shopee Sempre O segredo Pra você comprar cílios É base bem fina Tá? A base que você cola Bem fina E aí O modelo Você escolhe O que você gosta mais Mas a base Do cílio Tem que ser fina Você tem que dar uma olhada Cola que eu mais gosto É essa aqui Da Kiss New York A Clear Tá? Aqui não tem cor Gosto muito dessa cola É... Lápis para olhos Eu gosto muito desse aqui Da Avon Que é em gel Gosto muito dele Ele fica bem pretinho Não escorre É um lápis super bom Super em conta Outro lápis da Avon Que é maravilhoso Que vocês já estão cansadas De me ouvir falar Esse lápis de sobrancelha Que eu sou apaixonada O meu tom é o castanho Tá? Aqui a ponta É o lápis de sobrancelha E aqui ele vem Com um negocinho Pra você dar Uma mexidinha E para a sobrancelha Também esse aqui Da Mary Kay É... Eu tenho um gelzinho De sobrancelha dele A única coisa Que eu não gosto É porque minha sobrancelha Também é grossa Né gente? Então esse aqui Me incomoda um pouco É que o pincel É muito pequenininho Mas tudo bem Não é um grande problema Tá? O meu tom É... O Dark Brunette Tá? Que é esse aqui Mas eu gosto bastante Porque não deixa A sobrancelha dura E deixa ela No lugar direitinho Ainda mais os meus pelos Da sobrancelha Que são bem longos Eu preciso usar Esse tipo de produto Pra deixar eles ali E não ficarem Tudo louco Agora vamos para os lábios Gente Primeira coisa É esse lápis Da MAC Que eu sou Completamente Apaixonada Que é assim A minha paixão Há muito tempo Que é o Soa Que eu sempre estou usando Sempre 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 Ele é um nude rosado Ele tem quase o tom Da minha boca Ele é um pouco mais rosado Que o tom dos meus lábios E gosto bastante dele E eu tenho vários dele Esse aqui eu estou tentando Que ele fique menor Pra caber na necessaire Gosto bastante dele Ele é muito macio Dá pra usar só ele De batom se quiser Dá uma ressecadinha Então se você quiser usar só de batom Então passar um hidratante É legal Mas eu gosto sempre de passar Depois um lip tint Que um dos meus favoritos É o Bene Tint Da Benefit Olha aqui o meu Gente Nunca pensei que fosse usar Tanto esse lip tint Pra mim Ele é o tom Mais incrível Que tem De lip tint De verdade Ele é o pai de todos Ele nasceu Há muito tempo E eu tive coragem De comprar Depois de um tempo Porque ele não tem Um preço muito barato Mas ele dura bastante Tá E eu acho que o tom Que ele fica nos lábios Fica perfeito Gosto muito de usar E gente Esse gloss Que eu estou nos lábios Que eu estou Completamente apaixonada É o Frozen Pearl Que eu comprei Com a Tati Do Tati Beauty Do site Tati Beauty Que eu sempre deixo Aqui embaixo Que ela envia as coisas Do Canadá Gente Vocês não tem noção Eu passei Olha Gente O brilho disso aqui É um brilho Super diferente Ele Olha isso É a coisa Mais linda Desse mundo Ele é da Victoria's Secret E assim Muito 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 Gostoso mesmo Não fica Melequento Sabe Igual aqueles glosses Antigamente Da Victoria's Secret Não fica melequento Ele tem uma camada Fina Dá uma hidratada Legal nos lábios Então eu gostei Pra caramba Bom Eu espero que vocês Tenham gostado Desse compilado De coisinhas Que eu tenho mais usado Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Meu povo Até mais Tchau 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 Tchau